O Supremo Tribunal decidiu, sempre pela penúltima vez. Estão anuladas as condenações da 13ª Vara de Curitiba contra Lula. Lula, se quiser, pode, por hora, ser candidato, como favorito mostram as pesquisas. Já o ex-juiz Sérgio Moro, a parte votos do STF, segue suspeito, por decisão da história. Hoje vamos mostrar aqui uma das mais trágicas consequências disso tudo. A grande fome do Brasil. Fome que atinge e ameaça mais da metade da população do país. Eu sou carroceiro. Meu amigo, eu passo fome. Não vou mentir, por causa que o governo não me dá nada. Eu estou trabalhando com reciclagem. Cumprimentar a renda, porque eu sou aposentado, ganho pouco. Minha filha ajuda, mas também ganhar pouco. Não adianta passar zona. Para mim, tem um sustento. Para mim, tem que não passar fome. Eu puxo carroça, eu cato, deixo no lixo e esse é o meu sustento. Estou pegando lixo, senão eu passo fome. Eu e minha família. Sete. Todo dia. Porque senão eu passo fome. Tem dinheiro, tem serviço. Há sete anos, em 2014, Tereza Campelo, então ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, anunciou. A fome, que persistiu durante séculos no Brasil, deixou de ser um problema estrutural. O Brasil tem hoje 211 milhões de habitantes. 19 milhões têm acordado sabendo. Atravessarão o dia e dormirão com fome. Se conseguirem muito, comerão uma vez no dia. Outras 116 milhões e 800 mil pessoas também terão fome. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar publicou há pouco um estudo. O nome técnico para essa fome de 116 milhões e 800 mil é Insegurança Alimentar. José Raimundo Souza Ribeiro Júnior é doutor em Geografia Humana pela USP. Ele pesquisa fome em São Paulo desde 2007. Ele e outros pesquisadores preferem chamar Insegurança Alimentar por outros nomes. Risco de fome e fome. Insegurança alimentar grave é a fome aguda, a fome total. Insegurança alimentar leve é o risco de fome. É a pessoa não saber se vai ter o que comer até o fim do mês. Documentaristas Bruno Xavier Martins e Francisco Bahia acompanham o padre Júlio Lancelotti e voluntários no extraordinário projeto Pão do Povo da Rua. Aqui na casa de oração, com todo esse grupo, vários daqui vieram da curvação de estado na rua e terem recebido esse pão. E hoje estão fazendo pão para cá para o outro. Depois de tanto ser atendido pela casa, eu posso estar aqui, com a mão na massa, fazendo pão para lá. O projeto é alimentar o povo da rua no bairro da Moca e no centro da cidade. Todo dia, 660 pessoas recebem café da manhã no projeto Pão do Povo da Rua, na Praça Princesa Isabel, Rua do Boticário, no Viaduto Santa Efigênia, embaixo, e próximo à Estação da Luz, metrô Armênia. Outras 660 refeições são entregues pelo padre Júlio e voluntários no centro de acolhimento São Martinho, próximo à Estação Belém. E mais 400 pessoas almoçam na Casa de Oração do Povo da Rua. Tudo isso, entenda-se, padre Júlio e parcerias. Vitor Ângelo Caldini é um dos voluntários. Assim como o professor Ricardo Frugoli, mestre e doutor em hospitalidade. Olá, meus amigos. Nós estamos aqui no meio do lockdown, onde nossa comida, o que a gente distribui, não é mais suficiente. Então, eu peço a vocês, que estão me ouvindo, que, por favor, olhem nossa lista de necessidades e nos ajudem durante esses próximos dias. Precisamos de ajuda. O projeto Pão do Povo da Rua precisa de ajuda para conseguir acolher os irmãos. Olha só, não tem mais comida, só tem leite. E as pessoas continuam na fila, não tem mais comida, só tem leite. Aqui a população cresce a cada dia, a gente precisa de ajuda. Estou desempregado agora. Tenho profissão, tudo, mas pedreiro, pintor, mercineiro, faz tudo. Na verdade, é difícil. Gosto da fome. A filha aqui é pra eles tomar o café. Entendeu? Bom dia. Tem muito dia. Domingo é domingo? Domingo é domingo. Não está fácil. Mas sempre, às vezes, vem uma luz no fim do túnel que faz brilhar essa alimentação. No domingo que é pior. No domingo não tem alimentação. Passa o domingo sem comer nada. Não é fácil, não. Ontem eu trabalhei o dia inteiro carregando papelão nas costas pra tirar 80 reais. O que a gente ajuda, a gente tem mais de ONGs. Instituição, ONGs, né? Mas o governo, a gente tem ajuda. Não tem nada. Entendeu? Se esperar pelo governo, você passa mal. Você passa fome se esperar pelo governo. Não tem doa de ninguém, não. Se não tiver essas doações, é perigoso. O povo vai saquear a loja aí, arrebentar tudo. Ninguém vai querer passar fome, né? A fome no Brasil é maior nas cidades do que na zona rural. E nas cidades, a enorme maioria não tem como sair das suas periferias para encontrar um Padre Júlio e os seus. A maior fome da história do Brasil, a maior fome da história do Brasil, a que vocês estão vendo nestes rostos e corpos, tem origem e tem nome. Embora tem origem nos séculos de história do Brasil e seja produto de não poucos, essa fome de agora pode ser corporificada num nome e sobrenome. Assim como o genocídio pela Covid-19 tem rosto, o do mesmo Messias, que ameaça tomar providências quando tiver uma sinalização do povo. Providências, o presidente da república se negou a tomar. Por isso, já há 360 mil mortos. Espera-se que a CPI dos mortos detalhe como transformaram um país num cemitério. Espera-se também que Bolsonaro não confunda povo com suas polícias políticas, em especial com milícias e milicianos. O Messias anuncia, enfim, enxergar nas ruas um barril de pólvora. O barril de pólvora é a fome. A grande fome do Brasil. Essa aqui exposta. Obra e graça do Messias Bolsonaro. E do seu governo de militares. Dos lunáticos que o apoiaram e apoiam. Do dinheiro grande, sempre sem alma e sem caráter. E de coisa ainda pior. A grande fome, exatamente quando o agro, que é pop, tem nova safra récord. Aí, ó. O que o governo quer pra gente, ó. O governo quer isso, ó. É isso que o governo quer, ó. População, ó. Mendigando comida. Os mortos por bala ou vício, as prisões abarrotadas, o desemprego recorde, os que puxam carroças e essa grande fome no Brasil, tem quase sempre a mesma cor. É negra, é preta e, como dizem, parda. Inconvenientes, escória, inúteis, pesos mortos, ameaças, vagabundos, indigentes, mendigos, Gentes de rua, sujos, indesejados, incapazes, incompetentes, acomodados, malandros, improdutivos, folgados, doentes, loucos, purulentos, esfomeados, sanguessugas, viciados, ladrões, lixo, cristos, pessoas, injustiçados, excluídos, cidadãos, necessitados, pacientes, indivíduos, esquecidos, invisibilizados, silenciados, rejeitados, próximos, pais, mães, filhos, perseguidos, marginalizados, batalhadores, sufocados, abusados, resilientes, resistentes, atormentados, irmãos, irmãs, homens, mulheres, seres humanos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto